Saudações cafeinadas para você meu aluno, muito café, né? Nesse momento aí de isolamento social, de quarentena, você que está com sangue no olho, focado nos estúdios, vamos para mais uma aula de sociologia, hoje nós vamos falar de Max Weber, um dos grandes nomes da sociologia, talvez um dos mais importantes nomes da sociologia, o cara que ajudou a configurar junto com Emily Durkheim, Karl Marx, o próprio Conte, né? Ajudou a configurar a sociologia enquanto uma ciência, enquanto um campo de estudos das ciências humanas, bem? Então, vamos para Max Weber. Quem é Max Weber? É um cara que viveu um período em que as primeiras disputas sobre as metodologias das ciências sociais começavam a surgir na Europa, sobretudo no seu país, a Alemanha, ok? Ele é filho de uma família de classe média alta, um pai advogado, né? Então Weber encontrou em sua casa um ambiente, uma atmosfera, digamos assim, bem intelectualizante e estimulante, tudo bem? E a sociologia de Weber, ela é concebida como uma sociologia compreensiva. Por que ela é compreensiva? Pois ela priorizou compreender a sociedade em vez de explicar o funcionamento da sociedade como propôs o Durkheim, o Emel Durkheim. O Emel Durkheim buscou explicar o funcionamento da sociedade através dos fatos sociais. O Max Weber está preocupado em compreender primeiro a sociedade antes de tentar explicá-la, ok? Olha que jogada legal, que interessante, tá bem? E o que é esse método compreensivo de Weber, né? O método compreensivo de Weber destaca-se pela abordagem qualitativa, em oposição à abordagem quantitativa do método funcionalista de Durkheim. Então, em comparação aos dois grandes nomes da sociologia, Emel Durkheim e Max Weber. Emel Durkheim buscou explicar a sociedade por uma abordagem quantitativa. Max Weber tentou compreender a sociedade por uma abordagem qualitativa. Então, você pode comparar os dois grandes sociólogos sem problema nenhum, tá bem? Um importante conceito lá em Max Weber é o conceito de modernidade, tá bem? É um conceito tão importante que ajuda a definir, inclusive, o seu pensamento sociológico. A modernidade para Max Weber foi um processo de desencantamento pelo mundo, que está envolto em dois grandes acontecimentos. A Revolução Industrial e a Revolução Francesa. Esses dois acontecimentos são decisivos para a compreensão do que é a modernidade. Essas duas revoluções trouxeram mudanças, transformações, impactos para a sociedade que mudariam a história humana para sempre. A Revolução Industrial, por exemplo, permitiu o desenvolvimento do capitalismo. O capitalismo outrora, o capitalismo mercantil, comercial, deu espaço agora para o capitalismo industrial. E vai mudar a sociedade para sempre. As relações de trabalho, a produção, a tecnologia, vai mudar a sociedade para sempre. A Revolução Francesa possibilitou a ascensão política da classe burquesa. E que também, necessariamente, vai mudar a sociedade para sempre, principalmente no campo político e social. E aí as imagens que aparecem aí para você nesse slide, a obra Ferri Carvão, do pintor escocês William Bell Scott, traz aí um dos elementos primordiais para a construção dessa modernidade, que é a Revolução Industrial. O mundo não será mais o mesmo após a Revolução Industrial. A Revolução Industrial significou a mudança dos meios produtivos e também a mudança no aspecto social, econômico e político. É sim a mudança nos meios produtivos no campo da manufatura em direção à maconufatura, mas é também uma mudança com consequências, tanto positivas quanto negativas para a sociedade. Nós podemos, inclusive, separar, elencar e dividir essas consequências. Por exemplo, como consequência positiva da Revolução Industrial, o desenvolvimento de novas tecnologias como consequência negativa da Revolução Industrial. Essas novas tecnologias vão suprir a mão de obra humana. Vai ocorrer o desemprego estrutural, que é o momento em que o homem é substituído pela máquina. Existem dois tipos de desemprego, estrutural e conjuntural. Conjuntural é devido a uma conjuntura econômica, política, que gera um desemprego em um determinado país. Então, a substituição do homem pela máquina, pelas novas tecnologias que surgiram na Revolução Industrial, levou necessariamente à substituição do homem pela máquina de desemprego. Podemos dizer que essas máquinas mais eficientes, mais rápidas, vão produzir mais. Então, eu tenho aumento da produtividade com uma consequência positiva. Ao mesmo tempo que eu também tenho um aumento da demanda por matéria-prima. E como em nenhum outro momento da história, pós-Revolução Industrial, o homem vai degradar tanto o meio natural em busca dos seus recursos. Aumenta a produtividade, aumenta a geração de riqueza. Só que essa riqueza fica concentrada nas mãos de poucos. A burguesia, tudo bem? A burguesia se enriquece ao mesmo tempo que aumenta a exploração sobre a classe trabalhadora coletariada, com jornadas de trabalho 5 a 18 horas por dia, locais de trabalho pessimamente iluminados, mal-orejados, remunerações irrisórias. E por aí vai. Então, é possível destacar consequências positivas e negativas da Revolução Industrial. A obra ao lado da obra de William Burr Scott é A Liberdade Guia o Povo, de Fernand Victor de Andalacrois. Em que a deusa Libertas, deusa romana, ela aparece empunhando a bandeira da França. A deusa Libertas é seguida por um jovem e vários cidadãos franceses. Aos pés da deusa pilhas de corpos, o que mostra que a Revolução foi construída a partir de muitas vidas humanas. Estimativa, mas, digamos assim, otimistas, dizem que a Revolução Francesa matou 300 mil pessoas em toda a França. E assim como a Revolução Industrial, que trouxe mudanças econômicas e sociais, a Revolução Francesa trouxe mudanças políticas e sociais, não só para a França, mas para o mundo. Porque o mundo seguirá o exemplo da Revolução Francesa contra o Antigo Regime. Tudo bem? Então, tanto a Revolução Industrial quanto necessariamente a burguesia, a Revolução Francesa, vão trazer transformações. Desenvolvimento do capitalismo, ascensão da burguesia, vão mudar a sociedade. E é nesse quadro que surge a modernidade. A modernidade surge a partir desses dois acontecimentos históricos, segundo o Max Weber. Bem, as transformações a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, então, que levaram a um processo de construção dessa modernidade, vão levar também a um processo que Max Weber chamou de desencantamento pelo mundo. É um momento que, para Max Weber, significou um declínio das formas mágicas, místicas, religiosas, de se tentar explicar e ordenar a vida em sociedade. Para Max Weber, a partir da Revolução Industrial e da Revolução Francesa, teve início a um processo de maior racionalização, em que as pessoas passaram a dar uma maior importância aos aspectos racionais da vida em sociedade, deixando de lado os aspectos místicos, religiosos e subjetivos. É claro que Max Weber não viveu necessariamente a Segunda Guerra Mundial. E é bem visto, principalmente, já foi muito estudado pela Sociologia, que a Segunda Guerra Mundial, o que se viu foi uma espécie de um reencantamento do mundo, em torno de uma busca maior pela espiritualidade. Afinal, a ciência mostrou-se incapaz de nos salvar, muito pelo contrário. A ciência foi usada na Primeira e Segunda Guerra Mundial para ceifar vidas humanas, e aí está Hiroshima e Nagasaki para nos mostrar isso. A ciência ajudou a legitimar, ou pelo menos tentou legitimar, regimes autoritários, ditatoriais terríveis, como o nazismo alemão. A falsa ciência que defende o arealismo, a perseguição de raças inferiores e etc. Bom, então, um ponto também igualmente importante na Sociologia de Max Weber, que é, digamos assim, o seu objeto da Sociologia, é a ação social. Para Max Weber, a sociedade não seria formada pura e simplesmente por fatos sociais, mas sim por ações sociais. Cada indivíduo exerce uma ação dentro da sociedade. E como conceito, a ação social é toda a ação ou conduta necessariamente do indivíduo, do ser humano, dotado de algum sentido. E Weber, o Max Weber tipificou essas ações sociais em quatro tipos. A ação tradicional, que é a que elas são determinadas pelos costumes, pelas tradições, pelos hábitos enraizados em uma sociedade, por exemplo, através dos valores, das crenças. E aí nós podemos citar o exemplo de a prática de não arrotar a mesa. Não arrotar a mesa no Brasil, esse nome de educação, é uma tradição, é algo que está ligado à nossa cultura. Diferentemente de países escandinavos, em que arrotar a mesa é sinônimo de saúde, de que a comida estava boa. Então, lá nos países escandinavos, é uma ação tradicional. Aqui, não arrotar a mesa é uma ação tradicional, demonstra a nossa educação, passada de pai para filho. É uma ação tradicional com base em hábitos, costumes e valores de uma determinada sociedade. A ação efetiva, que é aquela ação movida por sentimentos e emoções, exemplo, torcer com o time, você se casar, fazer caridade, obra de caridade. E a ação racional com relação a valores, que são aquelas ações movidas pelo que as pessoas acham que é o correto, com base em valores, o que é certo. Por exemplo, ir à igreja, escolher um partido político, parar em um sinal vermelho de trânsito, você obedece aquilo que está racionalmente estabelecido, por valores e regras. E a ação racional com relação a fins, que são aquelas ações tomadas com base em atingir um resultado futuro. Por exemplo, estudar para o Enem, o que vocês estão fazendo nesse exato momento, trabalhar para pagar as contas do que eu estou fazendo nesse exato momento. Então, essa é a ação racional com relação a fins, com objetivo futuro. E quanto uma ação do indivíduo contempla mais de um ou todos esses tipos, maior é o sentido encontrado pelo indivíduo para sua existência dentro de uma determinada sociedade. Então, quanto maior a ação do indivíduo contempla mais de um sentido, mais de um tipo, mais ele encontra sentido para sua existência nessa sociedade. Por exemplo, eu como professor, educador, a minha ação é uma ação racional com relação a fins, pois o meu trabalho, é do meu trabalho, na verdade, que eu tiro o meu sustento, que eu pago as minhas contas. É também, igualmente, uma ação racional com relação a valores, pois eu como professor, educador, acredito demais no poder transformador da educação. A educação transforma o mundo, eu acredito nisso, tudo bem? E é uma ação efetiva, pois eu amo o que faço, sala de aula para mim é o filhão da vida, dar aula é aquilo que eu sou apaixonado e amo fazer, se não é para mim tradicional, só não é... Então, é aquilo que é o filhão da minha vida. A ser professor só não é algo tradicional na minha família, porque faz parte, necessariamente, eu fui o primeiro professor, a primeira formação acadêmica dentro da minha família, foi a minha, e eu se tornei o primeiro professor dentro da minha família, pelo menos não conheço ninguém. Então, não é algo tradicional, não é uma ação tradicional. Então, existe muito sentido para a minha existência dentro da minha sociedade, principalmente dentro da minha família, porque eu contemplo a ação afetiva, a ação racional com relação a valores, a ação racional com relação a fins, a minha ação de ser professor, de ser educador, a ação de entrar em sala de aula também tem muito sentido. Tudo bem? Bom, e para fechar ali, o tipo ideal, o conceito de tipo ideal, Max Weber teorizou uma ferramenta, na verdade, metodológica para estudar a sociedade e suas ações sociais, que ele chamou de tipo ideal. Tipo ideal, em Weber, é uma ferramenta metodológica de pesquisa, é uma construção mental da realidade, tudo bem, que ajuda a nós e a sociologia a compreender o real. Então, é uma construção mental da realidade, é um modelo ideal, que funciona como parâmetros de comparação. Então, como que funciona esse tipo ideal? O pesquisador, o sociólogo, ele seleciona um certo número de características do seu objeto de pesquisa, a fim de chegar a um tipo ideal, para classificar o seu objeto de estudo. Tudo bem? E a partir desse tipo ideal, ele vai fazer uma comparação. Veja um exemplo bem clássico, o socialismo e o capitalismo. Dois sistemas ou, em uma visão marxista, dois modos de produção. O socialismo defende uma sociedade mais justa e igualitária. E isso é o tipo ideal, ok? Porém, na realidade, na prática, o que vemos são terríveis ditaduras de esquerda. Vimos isso no estalinismo, na União Soviética, no maoísmo, na China de Mao Tse-Tung, entre outros exemplos dramáticos de ditaduras de esquerda. O capitalismo, por outro lado, defende o livre mercado, a livre concorrência, a livre iniciativa. Esse é o tipo ideal. Porém, na realidade, o que vemos são formações de grandes oligopólios, cartéis, holding, trustes, que atacam a liberdade de mercado e criam monopólios comerciais. Então, percebam como o tipo ideal ajuda o sociólogo a compreender a realidade através de uma idealização. Podemos dizer, fazendo uma brincadeira bem mímica, que o tipo ideal não existe, de verdade. Ele é apenas uma ideia, uma idealização. Uma idealização que serve de referência, comparativa, para o pesquisador ou sociólogo. E gera uma expectativa. Fazemos isso o tempo todo. Idealizamos relacionamentos, frustramos, idealizamos o trabalho, somos despedidos, idealizamos estudos em uma profissão, terminando formados e sem trabalho, enfim, né? Então, cria-se uma expectativa através de um tipo ideal e para fazer a comparação com a realidade. Isso é o tipo ideal em Marx e Weber. Ok? Outro conceito importante, na verdade, Marx e Weber nos ajudou demais a compreender os chamados tipos de dominação, o conceito outro tipo de dominação. Para ver, as relações sociais entre os indivíduos, todas elas são marcadas por interesses comuns divergentes. Nessas relações, emergem a dominação, que, como conceito, é uma relação entre homens que dominam os seus iguais. Isso em Marx e Weber. Por exemplo, o Estado estabelece uma relação de homens que dominam os seus iguais, mantidos por uma espécie de violência legítima. Considerada legítima, porque é legítima por quê? Porque as pessoas aceitam algum grau de concordância dos indivíduos dessa mesma sociedade. Então, ao aceitarem, é uma violência legítima. Dentre os tipos de dominação, podemos destacar a dominação tradicional, que está relacionada às tradições, aos costumes, exemplo, o poder patriarcal, dos mais velhos, aqueles que já nascem herdando esse poder, algo hereditário. Um rei, um pajé, um cacique. A dominação racional legal, que está relacionada principalmente à obediência a um sistema de regras racionalmente elaboradas. Leis, a Constituição, o Código Penal, um presidente que é democraticamente eleito, um primeiro-ministro que é democraticamente eleito, um chefe de polícia, o síndico do seu prédio que foi escolhido eleito. Então, obedece ali a essa dominação racional legal, obedece a um exercício de uma obediência racional elaborada por meios legais, por intermédio, inclusive, de leis. E a dominação carismática, que é aquela dominação que está fundamentada na crença nas qualidades do líder, coragem, heroísmo, dons sobrenaturais, inteligência oratória, muita propaganda. Então, eu tenho ali a questão de um padre, de um pastor, um político, Vargas Mussolini, Adolf Hitler. Foram exemplos de líderes carismáticos que exerceram dominação carismática. Então, o Max Weber nos ajuda a tipificar os tipos de dominação, nos ajuda a entender os tipos de dominação. E, para a gente fechar a nossa aula, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o livro que eu diria o clássico de Max Weber. Segundo Max Weber, o estudo da ética protestante é importante para a gente compreender a transição para a modernidade. Uma vez que o protestantismo, a partir de Guterro, Calvino, Henrique VIII, representaram uma verdadeira ruptura com o passado e estão intimamente ligados ao desenvolvimento e à consolidação do capitalismo, principalmente, posteriormente, na sua fase mercantil industrial. Então, a economia, por exemplo, dos Estados Unidos, teve grande influência da Ética Protestante. Os imigrantes ingleses puritanos, seguidores de Calvino, e essa moral calvinista trazida por eles, se estrutura em torno da valorização do trabalho, das ações individuais, do espírito de poupar dinheiro. Então, a valorização do trabalho, do espírito de poupar dinheiro, as ações individuais, o não de desperdício, são elementos que ajudaram a consolidar e desenvolver o capitalismo. Nós podemos dizer que os valores éticos calvinistas não são a causa do capitalismo, mas sim os elementos fundamentais para o seu desenvolvimento. Bom, espero que vocês tenham gostado desta aula. Não percam o foco. Tomem café. Em breve, tudo isso vai passar e nós estaremos em sala de aula juntos, presencialmente falando, para dar sequência aos nossos estudos. Um abraço, galera. Sucesso. Tudo de bom.